É o favelão de rua, respeita a porra Fabrica de rio, assinou o diverso só de perigoso Nascente do gueto que lutou pra tá Onde só exige os mais valiosos Teve que perder pra depois ganhar Treta, lembro do passado, juro que não era fácil Plantando amor e cor, veio redobrando até com os que tava do lado Vai tá comigo que é bom Hoje o requinte é devolvido, daqueles que visitavam uma vez Minha favela eu tô nisso, para o volte subir de uma vez Eu sou Timão Periferia, falando nisso hoje ele vai jogar Eu valorizo a reveria, e valorizo meu lugar Hoje o requinte é devolvido, daqueles que visitavam uma vez Minha favela eu tô nisso, para o volte subir de uma vez Hoje é só cadeira cativa, pro meu coroa ver o Timão jogar Eu valorizo a reveria, e valorizo meu lugar Então sente o peso, é mais respeito, sei que o meu Deus não falha Lutei sem medo e desde cedo, que nós vem metendo as caras Nós vem rocando numa crescente, vem mostrando que a favela alcança Nasso aprende desde cedo, que é só nós por nós, é assim que funciona Deus abençoe a favela, e os meus dá minha quebrada Fazer o que no mundo já foi, e só deixou saber de marcar Deus abençoe a favela, e os meus dá minha quebrada Que a maldade que vem contra mim, adiante de Deus, sei bem que não é nada Fabricar de vírus, assina o diverso, só de perigoso Tá sentindo o gueto que lutou pra dar, onde só exige os mais valiosos Teve que perder pra depois ganhar, treta Lembrou do passado, juro que não era fácil, plantando amor e cor Veio redobrando até com os que tava do lado, vai tá comigo que é bom É o Godin, então pega a visão É o favelão de rua, respeita a porra Pois quiser um capa nóis, vai ter que ter avião só Comer caviar, ter porte de coleção Pro pião de ladrão, com as gata do castro Um tirão de bunda dentro da hidromassagem Tó, 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 tóis tem a versatilidade Nóis age sempre pelo certo, postura de praxe Se for levar o louco, nóis sozinhos se estrepa Nóis segue a frase que quem fecha, fecha Quem não fecha, entra na frente Hoje a gente na quebrada Vamo fazer um pião Buscar a melhor garrafa, bebê A traca dentro do navão Tio, o melhor xonote, nóis sabe de ponta a ponta Rodando a capital no dia a dia Nóis esposa, sempre na disciplina Forgada é só minha causa Nóis sabe entrar e sair de qualquer lugar da quebrada Boy, avisar que quem tá é nóis As mais gata quer colar com nóis As moleque do sem limite Sem medo de gastar dinheiro e fome a velacete Boy, avisar que quem tá é nóis As mais gata quer colar com nóis As moleque do sem limite Sem medo de gastar dinheiro e fome a velacete Boy, é o potinho Então pega a visão Ah, os quiserem um cá pra nós Vai ter que ter avião Só comer caviar, ter parte de coleção Pro pião de ladrão Com as gata do castro No tirão de bunda dentro da hidromação Nóis tem a versatilidade Nóis age sempre pelo certo postura de praxe Se for levar o louco, nós sozinho se estrepa Nóis segue a frase que quem fecha, fecha Já quem não fecha entra na vela Hoje a gente na quebrada Vamo fazer um pião Buscar a melhor garrafa, bebê Atacar dentro do navão Tio, tio, tio Melha é show note, nóis sabe de ponta a ponta Rodando a capital no dia a dia, nóis responsa Sempre na disciplina Forgada é só minha causa Nóis sabendo é sair de qualquer lugar da quebrada Boy, avisar que quem dói é nóis As mais gata quer colar com nóis As moleque do sem limite Sem medo de gastar dinheiro e furgar pela city Boy, avisar que quem dói é nóis As mais gata quer colar com nóis As moleque do sem limite Sem medo de gastar dinheiro e furgar pela city Boy